E aí galera, beleza? Como que cês tão? Seus louco da cabeça, cês tão de boa? Eu tô de boa galera, hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque mano, hoje a gente tá aqui num dia muito bonito E eu tenho algumas coisinhas pra fazer que eu quero levar vocês junto comigo Eu recebi um convite aqui pra passar ali na loja de carro, porque o dono da loja de carro disse que tinha um negócio pra me mostrar Eu tô meio curioso pra saber o que que é, então tô correndo lá pra ver o que que ele quer me mostrar E também eu preciso passar numa loja de informática, que meu teclado deu ruim, eu preciso comprar um teclado novo no meu computador Então eu vou levar vocês junto comigo lá, escolher um tecladinho legal pro computador, né? E ver o que que o Carlinho quer mostrar, mano, Carlinho, a loja dele, mano, só tem carro louco Tem Porsche, tem Lamborghini, tem R8, mano, tem um monte de carro louco lá Então eu quero ver o que que ele tem pra falar pra mim, tá ligado? Eu tô curioso assim, demais Vamos lá, vamos aqui ó, de Corvetão Lembrando gente, pra quem não tem o boné do canal ainda, meu site tá aqui no primeiro link da descrição Tem camiseta, tem a blusa também, que é bem quentinha E a gente tá enviando pra todo lugar do Brasil Então se você não tem ainda o seu boné, corre lá no meu site, que tá aqui ó, no primeiro link da descrição Loja021.com.br Vamos entrar aqui, moleque Nossa, pisei na bosta Petrou tudo Que merda, hein? Isso é triste, isso é triste, mano Isso é triste demais, velho E agora, tio, será que vai ficar? Nossa, ficou no deles Ah não, pera aí, tem que trocar de deles Ah, deu ruim aqui, nossa senhora Ah, não foi dessa, ó Vou deixar o tênis aqui, ó Vou atrás de um tênis, não subir aqui os dos cabos Vou deixar o tênis aqui pra mim, né Aquele ali, já é, aquele ali que foi pra pita Vamos pegar aqui, ó Meio escuro, vou pegar esse tênis aqui Mano, essa cagada Foi uma cagada, hein Você é louco Meu Deus, agora vai, ó Agora vai, galera Agora vai Você, Jack, você quer ir junto? É, eu sei que você quer ir junto Eu acho que você não pode ir, não, Jack Eu acho que você não pode ir? Hã? Você quer ir comigo? Você quer ir comigo aí? Olha lá Você tá louco pra ir junto, né, cachorro? Hã? Você tá louco pra ir junto, né? Esse aqui é meu cachorro, gente? O negócio dele é comer e passear Você quer comer? Olha lá, olha o jeito que ele olha Ele olha já veraz, tá ligado? Ele olha de um jeito voraz, assim Bom, vamos sair daqui? Partiu E você, fica aí, seu tênis cagado E a culpa, Jack, é toda sua Lá tem bora, né? Lá tem bora Trabalho no rolezinho aqui, ó Mano, o som do Corvette é muito top, velho Muito, tem muito grave, tá ligado? Ó, olha o batidão, ó Isso vai dar ruim, amor Muito alto, velho Treme tudo, tá ligado? Treme tudo aqui, ó Que dá as graves da música, né? O som do Corvette é pancada, ó Vixe, eu tiro uma onda andando no Corvette Com esse som dele, tá ligado? Eu acho muito louco esse som do Corvette Som Bose, né? É Bose na marca Fazendo propaganda não, né? Nem que queria Nem que queria, né? Mas não é propaganda não Mas que é boa essa marca, mano Pelo menos eu tô achando, tá ligado? Tô achando foda Feito o caminho, ó Fiz até amizade com os motocas ali, ó Os motocas tá dando tiro, fi Tá dando tiro com a moto É tudo louco, doido Tudo louco, rapaziada Tudo louco Você tá maluco, mano Ó a pipoqueira, mano Na chave, ó Você está dando pra ouvir Tá louco Ó, rapaziada Tô aqui pra escolher agora o teclado, tá ligado? Tem dois aqui, mano Esses dois aqui que eu gostei bastante Os dois são mecânicos, mano Agora eu só quero saber qual que eu acho Que a luzinha aqui é mais da hora Porque os dois tem luz, tá ligado? Eu vou ligar aqui Vocês vão ver Ó, ligamos aqui os dois Tá ligado? Vou começar a acender aqui pra vocês verem E, mano, tô bem confuso aqui, hein? Qual que eu escolho, hein? Ó, esse aqui dá pra mudar de cor Dá pra ver, ó Ó lá, dá pra mudar de cor ele Ó, que legal Aqui você aperta ele Ó, gostei, hein, mano? Aqui você aperta ele acende também, mano Esse tecladinho aqui é massa, hein? Pronto, tem várias funções E o outro, pelo jeito, é uma cor só Tá ligado? Ó, vou escolher aqui Comprinha feita, moleque Pra aqui Ai, meu Deus Guardar aqui as coisas Aqui, mano Que eu comprei aqui o teclado E um protetor Agora, vamos passar na loja de carro Que eu quero ver O que que o Carlinho tem pra me mostrar Que ele falou que tem uma surpresa pra mim Então, vamos encostar lá E vamos ver Qual que é a surpresa dele, tá ligado? Mano, cheguei aqui Situação que é complicada Quero saber o que que é Que ele tem de surpresa pra mim, tá ligado? Tô só esperando terminar de conversar ali com o rapaz ali Mas eu já fico aqui admirando, tá ligado? A Boxster, né, mano? Vocês lembram? Nossa, eu piro nesse carro Quase peguei esse carro E quem sabe aí Eu não pego um dia aí um desses Só que temos aqui também Que apelação com o homem Sabe? Tipo, esse Porsche aqui, né, mano? Esse Porsche 911 Cê é louco Agora, Lambo Não se fala, né, mano? Lambo, meu sonho, né, velho? Já aluguei uma E alugo de novo Se eu tiver a oportunidade Agora eu quero ver O que que ele tá falando aqui pra mim Que tem de surpresa, tá ligado? Eu quero saber qual que é a surpresa Eu tô achando que eu já sei Tô achando que é um carro Que eu tô vendo aqui na minha frente Que é muito raro, tá ligado? E eu acho que você mexeu aqui É esse carro mesmo? Essa é a surpresa Essa é a surpresa Que eu acho que agora Essa Corvette Vamos trocar de novo Dá uma olhada só na frente agressiva Esse é o carro? Mostrar aqui pra galera então Challenger Challenger, mano Esse aqui é americano mesmo, hein, Carlinho Caramba Esse é puro Esse é americano puro Ele tem saudade do Corvette, velho Você tem saudade do Corvette Se eu não trocar, se na economia não anda Não, porque o Corvette é o Corvette, né? É dupla Vou virar a câmera pra lá Acha o Corvette Já juntou um monte de gente lá pra ver o Corvette O bicho é brabo, filho Esse aqui é aquele americano não Membro de Veloz e Curiosos, né? Esse é o Veloz e Curiosos É o do Torreto, esse aqui? Eu ia deixar pro final Mas você já adiantou Parece do Torreto? Torreto É ele mesmo Olha a traseira, mano Que louca, velho Nossa, esse carro é bruto, hein, mano O bicho é grande, mano De lado, olha aqui a distância, mano Olha a traseira pra dianteira Olha a distância pra aqui Aí, vamos ver aqui dentro Ele é bem... Ó, caramba, espação aqui dentro, hein, velho? Mike, isso aqui é de época É, uns carros mecânicos Que você não vai achar mais no mercado, tá? Ó, mas acho que esse aqui é muito grandão, cara Pra mim Mas é quatro lugares, você não queria quatro lugares? Você não queria um carro grandão Você não acha que eu queria um Avelar, né? Ah, Avelar, né? Avelar é outro Avelar é diferente, galera Sabe por quê? Vou falar bem a verdade da Avelar pra vocês A Avelar chegou aqui tem um tempo, tá ligado? E aí ficou um tempo, ele... Tipo assim, bem pouquinho mesmo Ele não vendeu de cara, assim Ele começou a andar, né? É E agora ele tá apegado na Avelar Ele não quer largar Ele não quer largar É tipo igual o Corvette Corvette apareceu um monte de gente pra comprar, né? O Carlinho Mas os caras sempre chegavam jogando pra eles lá embaixo, né? Ele queria comprar o Corvette, mas pagando Ele segurou Por isso que ele tá com ciúme, tá ligado? É isso mesmo Ah, mano, esse aqui Só que aqui é mecânico, né? Outra concepção Esse aqui é câmbio manual É Tem que pisar na embreagem Vamos dar uma ligada nele pra ver aqui o Ronco, não? Vamos, só que põe no neutro Tá É, tem que colocar no neutro esse aqui, né? Piso na embreagem Esse não é Banco elétrico É De época, hein? Ó, câmbiozão Mano, o câmbio dele bem molinho, né? Porque eu quero dar uma olhada naquele Golf ali, hein? Quanto você pediu nele? 90 95 o pau, 90 cruzeira pra você Mano É o GTI? Ele é o TSI, né? TSI É, um abaixo Vamos ver, vamos ver Vai lá Acho que é a chave Você pisa na embreagem É bem fundo É, desculpa É chave e presença Só botar no meio Vamos dar uma ligadinha Vai, segura Ó Nossa O painelzão dele aí, ó Pancada, hein, esse painel, hein? Poder de bordo Vai virar Mike Toretto Mike Toretto Caramba, mochila Ronca Ah, o seu ronca mais, né? Tá quente já? Tá, isso aí chegou agora Nossa Tá com o escape Tá, pega Dá um acelerador Vê lá de trás Escapezinho Magnaflor, mano Mano do céu Agora eu acreditei no escape Ele ia berrar tanto, mano Olha isso Olha isso Essa é uma surpresa Moleque Moleque Você é louco, cachoeira E aí, rapaziada Dessa surpresa aqui Foi bruta, hein? Acho que o Corvette É mais da hora pra mim Assim, sabe? Acho que esse carro É muito grandão, Carlinho Ele é muito grandão pra mim, cara Imagina o Mike Toretto Já pensou? Mano do céu Não, mas eu acho louco Não, é bruto, é bruto O sistema é mais bruto Só que eu tô pra um carro menor assim, ó Quero olhar aquele golfe ali Vamos ver o golfe de perto Pega a golfeira, Matheus Mano, golfeira é louca, hein, véi? Pô, mas esse carro aqui é pancado, hein? Eu acho que eu só não entro no negócio mesmo Porque eu curto demais o Corvette Olha a frente dele Eu acho que fosse pra, tipo assim Se fosse pra me trocar o Corvette aqui na loja Seria ou com a Velar Ou com o R8 Ou com a Porsche 911 Ou com a Lamborghini Ou com a Cayenne Ou com tudo, né? Dá pra trocar tudo aqui Não tem um carro aqui que você não sai feliz Vamos ver aqui dentro Que golfe, mano Renanzinho tem um Faustino também Ó o volante O volante eu acho bem legal A interna do golfe é massa mesmo, né, mano? Ó, que legal, mano? Nossa, esse aqui tá cheirando Um concessionário, hein, véi? 18 mil quilômetros Olha, novinho Caramba, ó o painelzinho Black Piano aqui Tá de escape isso aqui? Não Esse aqui tá originalzinho, né? Esse aqui tá tiozão Modo tiozão Tá, tá, tá Mano, top, né, véi? Ó Aqui, ó O volante aqui, pá Carrinho bem light, né? Esse é pra mãe Esse aqui é bem light mesmo, né? É Bem lightzinho aí É cobertinho, né? É, bem top, ó O painelzinho ali, pá Da hora, mano Da hora, da hora Da hora, surpreisona aí Ó, quero dar uma volta nele, Carlinho Tem que pegar e marcar Pra nós fazer um olhando autódroma, véi Só liberar o negócio de pandemia Vamos articular E deixar eu testar esse carro aqui no autódromo também Que de repente eu compro ele de ser Tá Mas tem que gostar dele, entendeu? Ele tem que conversar comigo, né? Aí ele muda Ele tem que olhar pra mim e falar Mike, me possua Daí que eu possuo ele Bom, deixa aí nos comentários O que vocês acharam aí do Dodge Challenger Vai chegar mais carro aqui agora? Acabou a quarentena? Acabou a quarentena, será? Não, agora vai rodando, né? Diz que liberou, né? Liberou tudo o comércio em Londrina Que tá bem mais tranquilo Então provavelmente chegam as naves novas aí Bom, por hoje é só Mas amanhã eu tô de volta Muito obrigado todo mundo E até a próxima E é nóis Valeu E fui! Tchau